Hoje nós vamos desbloquear a fase 3 de Sprank Como você deve imaginar, essa daqui é a fase 1 do Sprank Com todos esses personagens coloridinhos e totalmente normais É, de menos esse verdinho aqui que parece estar bem esquisitão Mas bom, vocês também sabem que se eu remover todos os personagens E adicionar esse chapéu Você desbloqueia a fase 2 Com todos esses pranks assustadores E adiciona até mesmo esse olho todo esquisitão Mas pra você ir pra fase 3, você não pode usar esse olho em lugar nenhum E agora eu vou explicar pra vocês como é que faz pra gente poder chegar na fase 3 Pra começar a gente remove todos os spranks E adiciona os personagens mais sombrios aqui no jogo Começando pela essa TV velha e esquisita Sim, eu sei que cada um desses personagens tem nomes Mas a gente vai criar apelidos pra cada um deles Então o próximo que a gente adiciona é esse gato esquisitão aí que tá sorrindo Junto com esse cara careca aqui muito esquisito também A gente coloca também o cabeça de balde que levou um mordiscão Olha, que noivo Coloca também esse fazendeiro esquisitão E por último a gente coloca esse robozinho aqui Que parece ser até do bem, vai Até o momento não aconteceu nada Mas é só a gente esperar mais um pouquinho Pera aí, dá só uma olhada Só a televisão tá funcionando Falou que tá acontecendo alguma coisa estranha Apareceu um olhinho Tá, e é só clicar bastante nesse olhinho aqui Pera aí, o que que aconteceu? Então quer dizer que essa é a fase 3 Tá, mas agora o que a gente precisa fazer é remover todos eles Pra gente poder conferir com calma o que aconteceu com cada um Começando por esse laranjinho aqui Vamos ver o que que ele faz Tá, parece que ele continua batendo um tambor, olha só Só que dessa vez ele tá fazendo isso com os olhos E não dá nem pra ver o rosto dele, tadinho Credo, mano É só os olhinhos mesmo mexendo, véi Tá, isso daqui é muito assustador Mas vamos logo pro próximo Tá, vamos ver Esse aqui é o vermelho Olha só que esquisito, galera O espinho que ficava na cabeça dele Ou o chifre, não sei Agora tá saindo pelos olhos Em vez dele tocar com aquele chapéuzinho Que ficava na cabeça dele Agora é com a boca, mano E o corpo dele também tá todo diferente Tá, esse aqui consegue ainda ser mais bizarro do que o primeiro Mas tudo bem Eu quero dar uma olhada no próximo Pera aí Ele continuou fazendo o mesmo som Só que agora é com a boca Toda parte de cima dele foi removida Isso aqui é muito estranho Eu que não ia querer ser esse carinha, velho Isso aqui realmente é muito assustador O próximo todo mundo sabe que é esse robozinho E ele tá no robozinho Meu Deus do céu Tá, eu confesso que esse aqui me deixou ainda mais assustado Por causa dessa boca esquisita dele Agora eu fiquei com dúvida Se ele já tá com uma boca Será que ele consegue falar com a gente? Esquisito Mas tudo bem Vamos olhar o próximo Porque eu ainda quero testar o desse chapéu Pra poder saber o que que acontece Pera só, mano O próximo é aquela verdinha lá Eu acho que o nome dela é Veneria Não sei como é que fala Tá, e todo mundo sabe que ela foi infectada, né? Por isso que ela é toda esquisitinha Tá, ela pensa com os olhos Depois de um tempo O olho sai pra fora Cara, que nojo, mano Tá, e esse próximo aqui é Um garotinho triste E a única coisa que ele faz É continuar meio que Peidando Sério Esse aqui é um dos piores sons que tem, eu acho Mas pelo visto ele perdeu a outra metade do rosto Mas tá bom Vamos tirar esse aqui logo Porque eu não gosto tanto dele Tá, mas eu tô curioso pro próximo Que é esse daqui Tá, esse aqui realmente me deixou confuso Como é que ele tá com o crânio inteiro Sendo que metade do rostinho dele foi arrancado? Bom, se ele tá com todo o resto do rosto dele completo Quer dizer que provavelmente ele ainda tá vivo Mas em breve a gente vai descobrir qual os spranks da fase 3 ainda estão vivos Mas vamos continuar porque eu quero ver qual que é o próximo e o quê? Esse aqui tem o sonho, o rosto mais assustador de todos Olha só que ele tem uma boca de verdade também agora, mano E toda vez que o sonzinho toca ele mexe os olhos Tá, esse aqui realmente tá me deixando com arrepios Tá, mas tudo bem É melhor ir pro próximo E esse daqui todo mundo já sabe qual que é, né? É o cabeça de grama Que isso, velho? Tá, eu já tava assustado porque o olho dele tava caindo Mas ele mexendo tipo uma caveira me deixa bastante assustado Mas fato é que esse som que ele tá fazendo é bem esquisitão E também o olho dele sumiu, né? Será que foi arrancado? Tá, mas vamos tirar ele Vamos olhar o próximo Com certeza deve ser o ciano Oh, olha isso, cara Tá, o ciano tá muito mais esquisito Ele só tem o olho bem esquisitinho, mano E esse barulho dele me desculpa, mas é insuportável Agora a gente vai pro solzinho Que eu acho que não deve ser tão assustadoras Tá, eu confesso que isso aqui é engraçado Ele não me deixa com medo, não É um som alegre, feliz E esse olho distorcido aqui é muito bom O quê? Tá distorcendo mais Tá, continua de... Mano, isso aqui é infinito É... Eu confesso que agora eu tô começando a achar isso muito estranho Vai, sai daqui Tá, agora nós temos o roxo e... Olha, ele ficou ainda mais infectado, cara Tá, esse aqui realmente é bem esquisitão Mas eu confesso que ele não tá me dando medo, não Ele só tá bem esquisito mesmo, vai Tá, o próximo é esse daqui que tem uns dentão esquisito e... Parece até um animatronic no escuro, vai Tá, é uma árvore gigante... Mano, que bagulho é essa aqui, véi? Parece um repolho, sei lá, mano Um negócio esquisito Mas eu confesso que é agoniante ver esses dentinhos, esse olhinho dele aqui Tá, esse aqui deve ser o outro robozinho... Mano, que isso, cara? Isso aqui, tipo assim, não chega a ser tão assustador, mas... Beira muito a esquisitice E essa musiquinha de fundo também, vamos confessar que não dá medo nenhum, vai Sai daqui Tá, esse aqui... Também não deixa nem um pouco com medo, mas é aterrorizante Antes ele tinha só um pequeno buraquinho na cabeça e agora piorou tudo Ele perdeu o chapéu, perdeu o olho e tá todo amarrado e com duas pegadas na roupa Pelo menos a musiquinha não me deixa com tanto medo assim Se você dá uma olhada nessa imagem abaixo, você pode até perceber como ele era antes Mas tudo bem, vamos olhar essa lata velha aqui agora Que isso, ele tá ficando bem esquisito É... Quê? Ele tá mudando a gente correr? Isso aqui tá bem esquisito É... Eu não quero ficar ouvindo isso aqui mais não, galera Olha só, aqui embaixo aqui tem parece que é o cinza pedindo ajuda Tá, é melhor a gente continuar investigando então Tá, o próximo é esse círculo aqui que é um gato Tá, aqui tá até um... Como ele era antigamente, será? Não sei É... Wendel o nome dela Tá bem diferente, né? Parece que ela tá sem pele, sei lá, mas... Eu que não vou ficar olhando isso daqui Vai embora, vai Então vamos logo olhar a Pink É... Mano Que aberração essa daqui, cara Isso aqui não parece a Pink nunca, velho Mano, eu vou tirar isso daqui, perdão Mas Pink, não quero te ver nunca mais Antes de chegar no último nível, a gente tem o garotinho do chapéu azul Que é esse daqui Cara Tá Esse aqui em si, ele não tem nada de visualmente assustador Parece só um menino de touca Mas a voz que ele tá emitindo com a boca É de dar medo E não é pouco medo não, velho Se bem que, mano, onde é que foi parar os olhos dele? Eu não sei se ele tá com o olho fechado Porque ele tá parecendo de japonês Ou se ele realmente perdeu os olhos, cara A única coisa que ele faz é ficar com a boca aberta e... Fazer isso aí é difícil Mas tá bom, né Pelo menos eu acho que ele ainda tá vivo E agora finalmente a gente chegou no último O que será que acontece quando a gente coloca ele aqui? Que? Lazy? O que que lazy significa? Com certeza esse carinha aqui deve tá triste Porque foi ele que corrompeu todo mundo que tá aqui à nossa volta E olha só, cara Quando junta a banda toda Fica uma coisa terrível de se escutar, mano Bem assustador mesmo Só que o mais importante de tudo é que quando a gente vem aqui na galeria A gente consegue ver os status de todos os sprunks E bom, chegando na fase 3 O laranja, ele tá morto O vermelhinho que era cheio de espinho Ele também se encontra morto E o branco também, cara Já o robozinho e aquela verdinha Eles se encontram infectados Ou seja, eles ainda estão vivos, vai Mas essa verde aqui chega até a ser brincadeira, né Claramente aqui tem um espinho passando pela cabeça dela toda Como é que ela ainda tá viva? Tá, mas vamos pro outro lado da lista E aqui a gente tem o cinza Que pelo incrível que pareça Ele continua vivo Mesmo tendo um pouco mais da metade da cabeça furada Se bem que eu não sei se isso aqui A cabeça dele furada ou se é uma cicatriz gigante, né Mas bom, esse carinha aqui Não sei como, mas ele continua vivo Se bem que eu suspeitava que ele tava vivo, né Já que o crânio dele foi todo consertado aqui Mas a verdade é que Esse daqui que tá morto Que o nome dele eu acho que é Jail Não sei como é que fala Ele parece estar mais vivo do que esse carinha aqui, tá Mas bom, o cabeça de grama também se encontra morto O Ciano Ele se encontra infectado Deve ser por isso que ele tá com esse olho um pouco mais humano aqui E já girando pro outro lado da lista A gente vê que um solzinho ele tá infectado, né Era de se esperar que ele tava infectado E o roxo também O cabeça de repolho também continua infectado Só que o que mais me deixa curioso É esse daqui, cara Pra quem não sabe O nome dele é Simon E não dá pra saber se ele tá morto Ou se ele tá infectado Mas fato é que ele tá com os dentão E vários olhos aqui dentro O que vocês acham que tá acontecendo com ele? Eu acho que ele deve estar morto e infectado ao mesmo tempo Ou ele pode estar possuído por aquele cara do chapéu também, né E esse último aqui não tem discussão nenhuma Que ele tá muito morto, cara Não tem nem o que falar E aqui agora a gente tá na última página Obviamente o computador do Tinhoso Esse trem aqui tá vivo, né Isso aqui nem devia ser considerado como vivo Já que é uma máquina Já indo por último da lista Que é esse cabeça de gelampo daqui Ele é o responsável por tudo que tá acontecendo Eu acho até estranho falar que ele tá infectado Mas às vezes ele foi infectado Pra poder fazer isso com todo mundo, né A Pink, pelo incrível que pareça Mesmo ela estando desse jeito Que parece que ela tá morta Ela se encontra infectada E o nosso garotinho azul aqui Ele tá vivo Muito vivo, por sinal Mas tudo bem, não tem problema não Agora eu vou fazer o que todo mundo quer ouvir Eu vou juntar alguns personagens aqui Pra gente poder ver como é que fica o som deles Primeiro eu vou adicionar o laranja Agora do lado dele vem a Pink Vamos ver como é que fica o som Tá, já estamos criando alguma coisa aqui Lembrando que eu vou colocar primeiro Só os melhores amigos, entre aspas, né Então agora vem esse robôzinho aqui do lado E vamos ver Pelo incrível que pareça Em vez de ficar uma coisa terrorizante Tá ficando uma coisa até que animada Olha só Tá, agora vem o roxo no meio Vamos ver o efeito que ele vai entregar É, o dele é só uma batida de leve Dos três últimos que eu vou adicionar Vai ser esse, esse e o ciano E vamos ver como é que ficou a nossa banda agora É, se bem que adicionando esses três últimos aqui Não mudou tanta coisa no som, né Mas zerando agora e removendo todos eles Eu vou começar a colocar agora os mais sombrios que tem Começando por esse robôzinho aqui que me dá muito medo É sério, muito medo Do lado dele nós vamos colocar esse daqui E o garoto azulzinho na direita Olha isso, velho Parece literalmente uma mensagem de terror, mano Credo Tá, mas e se eu colocar esse carinha aqui Cada vez que eu vou adicionando mais Vai ficando muito sombrio Eu vou colocar então o sol E esse cara dos dentão na direita Vamos ver Olha que bizarro, velho Mano, confesso que eu nunca fiquei tão arrepiado Em toda a minha vida, velho Tá, mas agora vamos tirar esse robôzinho aqui E vamos fazer diferente Vamos adicionar o gatinho aqui no meio A rosinha eu vou colocar no lugar desse E aqui eu vou colocar o nosso amigo vermelho espinhoso Vamos ver como é que vai ficar É, quanto mais eu mexo Mais sinistro isso aqui fica Eu acho melhor parar por aqui Se vocês quiserem ver a fase 4 Deixa bastante like Deixa eu ver o gatinho aqui Deixa eu ver o gatinho aqui no meio E aí